Você, um abraço a todos. É uma notícia que caiu como uma bomba ontem à tarde. A gente já trazia com o Portinho e com o Fernando Gomes ontem no Transamérica Esportes os detalhes, mas o fato é que a relação do Nicão com o técnico Martim Varini foi ficando cada vez mais desgastada e ficou desgastada de vez depois dele não ter cobrado pênalti no jogo contra o Vasco na última quarta-feira. O Nicão se pronunciou nas redes sociais dele, colocou ali pelo texto tudo na conta do Varini. Ele chega a citar assim, é um afastamento enquanto o treinador estiver no cargo, mostrando que ele está com a expectativa, até que se o Varini for demitido ele possa voltar a ficar à disposição do Atlético. Mas o fato é que é uma decisão que tem aval da diretoria do Atlético, do comando do clube, do comando do futebol, uma decisão da comissão técnica com aval da diretoria do Atlético, porque pegou muito mal o fato dele não ter cobrado pênalti contra o Vasco na última quarta-feira. Um cara que entra aos 44 do segundo tempo de um jogo que, se continuar com o placar que está, está indo para os pênaltis, é muito provável que ele seja escalado para bater os pênaltis. Ainda mais sendo uma marca do clube, como é o Nicão, um dos jogadores mais experientes do elenco, um ídolo do time que carrega também essa responsabilidade. O Nicão não se manifestou oficialmente sobre o assunto, a questão do pênalti em si contra o Vasco. A informação que circula é que ele falou que não estava muito confiante para bater, não. A gente sabe que ele não está nada satisfeito com o Varini, por não ser titular, por não concordar totalmente ali com o sistema de jogo. O Varini tem um sistema onde os pontas são mais agudos. A ideia é que a bola chegue dos pontas para que eles ataquem no um contra um, e não é exatamente a característica do Nicão. O Nicão até participa bem de uma troca de passes, mas é um jogador mais de proteção de bola. Alguns dos poucos bons momentos que ele teve nesse retorno ao Atlético foram em jogos, por exemplo, ainda sob o comando do Cuca contra o Palmeiras, quando o Atlético atuou de uma forma bem mais defensiva, e ele era o alvo das bolas longas para tentar segurar a bola e dominar, e até se saiu bem. Ele teve alguns bons lantejos nesse retorno dele ao Atlético em 2024, mas muito pouco. Claro que quem imaginava que ia ser o Nicão de 2018, 2019 ou 2021, estava fora, não ia ser. Porque ele já tem agora 32 anos e teve um histórico muito ruim nas últimas duas temporadas, onde quase não conseguiu jogar. Quando jogou não foi tão bem e teve muitas lesões, tanto no São Paulo como no Cruzeiro, e é isso aí, acabou minando bastante a passagem dele por esses dois clubes. Mas esperava-se que ele pudesse ser mais útil, mesmo saindo do banco, mesmo participando de uma rotação do elenco em três competições, quando o time fosse mesclado, que ele pudesse jogar mais. Só que essa falta de entendimento entre ele e o treinador acabou pesando bastante. Aí, é claro que talvez não seja só culpa do Nicão, e acho que não é, do técnico também de não conseguir conduzir uma situação como essa. Só que a questão do pênalti, na minha opinião, é inexplicável. O Nicão teria que virar público e falar. Ele nem cita o pênalti, conversei ontem com a assessoria do Nicão, não, tem um pronunciamento, é isso aí, que ele postou. A esposa do Nicão faz um pronunciamento, mais ou menos na mesma linha que o marido, do que o Nicão, colocando a culpa toda no técnico, mas a gota d'água foi mesmo o pênalti. Ele seguiu no grupo normalmente para o jogo contra o Fortaleza no sábado, mas nem foi utilizado mais. Eu já na quinta-feira, logo no dia seguinte ao jogo contra o Vasco, já ouvi falar numa insatisfação grande com o Nicão, que poderia ter alguma medida drástica, mas era muito em cima ali do próximo jogo, seguiu trabalhando normalmente, mas passado o jogo com o Fortaleza, a comissão técnica, com aval da diretoria, decidiu tomar essa medida de afastar o Nicão do grupo principal do Atlético. Ele só tem contrato com o Atlético até o fim do ano e é o mesmo período que ele tem contrato com o São Paulo. Está emprestado pelo São Paulo ao Furacão. Agora vai treinar em separado, vai cumprir determinações. Há outros jogadores que têm contrato, que estão fora dos planos do clube, da comissão técnica, um exemplo ao zagueiro Luan Patrick, que lá no começo do ano não quis renovar o contrato, que vai até o fim do ano, foi treinar em separado e está até hoje nesta situação. E o Atlético, paralelamente, vai tentar se resolver com o São Paulo. O São Paulo não vai aceitar o Nicão de volta, porque ele já jogou mais do que sete jogos no Brasileirão, não pode atuar em nenhuma competição, a janela está fechada, volta de empréstimo não pode acontecer com a janela fechada, não vai aceitar de volta. A não ser que aonde ainda exista um mercado aberto, neste, no mundo inteiro, ainda início de temporada, né, porque o calendário do futebol brasileiro é praticamente único, são poucos países que têm esse calendário dessa forma, assim, de janeiro até o fim do ano, e não começando no início do segundo semestre. E aí há algumas janelas abertas aí, poucas, principalmente no mundo árabe. Mas, por enquanto, não há sinalização que exista um interesse de alguma equipe de algum desses países no Nicão, e ele vai, por enquanto, treinar em separado, em mais uma situação muito ruim, em um ano muito conturbado no Atlético. Troca de treinadores, técnico que pede demissão, meio com uma explicação que a mim não convence, troca de CEO que veio para comandar todo o clube, não ficou seis meses, saída de diretor de futebol que vinha de um trabalho meio marcante no Botafogo e não durou quatro meses no Atlético e já está em outro clube, já está no Internacional. Lesão do principal jogador do time, uma lesão grave como é do Fernandinho, isso uma fatalidade. E agora esse afastamento do Nicão que acaba entrando nesse combo, um dos principais ídolos da história do clube, tudo bem que não estava correspondendo em campo e tem essa situação muito mal explicada do pênalti no jogo contra o Vasco, mas é o Nicão, é um dos maiores nomes da história do Atlético que nesse momento difícil, está afastado do elenco, está fora dos planos. O técnico Martim Varini acredita que vai conseguir conduzir as situações do grupo, do time, em jogos importantes, como contra o Racing na Sul-Americana, como o confronto direto importantíssimo contra o Criciúma, fora de casa domingo, no Brasileirão, e com a ausência do Nicão, para ele é melhor isso do que com a presença do Nicão e foi por isso que ele tomou essa decisão. vamos ver exatamente qual que vai ser a reação do grupo. Claro que essa questão de rede social é uma coisa moderna que tem que ser levada em conta, mas não é isso que vai dizer se o negócio é por aqui ou por ali. Mas o Léo Link era o único jogador do atual elenco que postou um comentário lá no post do Nicão dando força para ele. E o que aconteceu, Edgar? Já apagou. Já apagou, né? Porque percebeu que há ali uma questão pessoal do técnico com o jogador e... Percebeu ou perceberam? Ah, talvez, não sei. Mas já apofata que apagou. Foi para o banco também, né? De repente, ele também já não está muito satisfeito com o treinador. Então, assim, quer dizer que agora vão perder para derrubar o técnico? Claro que não. Não vão fazer isso. Os jogadores do Atlético têm caráter. Mas a mobilização, assim, tem que ver qual que é o entendimento interno. Eu sei que alguns atletas ficaram pé da cara com o Nicão por não ter cobrado o pênalti. Mas será que o técnico não tinha como ter manejado essa situação de uma maneira diferente? O afastamento, essa medida extrema era necessária? Na visão do treinador, era. E foi o que aconteceu com o aval da diretoria. Matricule seu filho no Colégio Medianeira. Medianeira, a melhor...